iao a e a e o A nação bíblia é um provérbio acertado mesmo. O provérbio é um capítulo 4, versículo número 18. O provérbio é um capítulo 4, versículo número 18. O provérbio é um capítulo 4, versículo número 18. O provérbio é um capítulo 4, versículo número 18. Amém? Amém. 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 que acha que ele é o melhor que tudo. Quando eu era jovem adolescente, eu pensava que eu era o melhor crente de tudo. Sempre com um jovem que ele ia se me contasse assim, ó, quando eu errei, o vídeo é fraco de morar. Será que você não tem como ir? Tem esse tipo de igreja, a igreja acusatória, talvez pode ser essa pessoa que está do seu lado. Com ela não, ela vai te acusar. Ela vai apontar o dinheiro para você. E além de te acusar e apontar o dinheiro para você, ainda vai cobrar para as outras pessoas. Você viu aquele jovem, aquela jovem? Você viu que ela estava fazendo? Vem aqui! Eu não acredito que eu aprendi isso. Vem! E se chamou para a igreja, que é a igreja inclusiva que está aí, que igreja é essa. Essa igreja inclusiva, ela propõe aceitar tudo. que é o povo de todos, Sem mudança de vida, é homem para o homem, mulher para o velho, mulher para o velho, é, 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 é. Tem a igreja indiferente, a igreja é essa, é aquela igreja que você entra nela, ninguém te vê, ninguém te compreende, você entra, não faz amizade com ninguém, mal espera até de algum lugar. Quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas, nem o que eu creio que você é igreja, eu falo de ministério, eu falo de pessoas, essa pessoa, essa igreja indiferente, eu não tenho preocupação com você, como você está vivendo, de que forma, porque é essa, mas existe uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja, que é a igreja que se preocupa com as pessoas, essa igreja que se preocupa com as pessoas,